Olha, ontem, durante a chuva, um carro capotou e invadiu uma pista contrária na MT-010, saída de Cuiabá para a Chapada dos Guimarães. Como é que... Será que é velocidade? O que que aconteceu? Zé Porto tem essas informações e nos explica aqui. O acidente foi bem na saída de Cuiabá, quem segue para o sentido aí, norte do estado, distrito de nosso celular da guia, na altura do quilômetro 4 aqui da MT-010, logo após esse trecho ali, na parte da obra da duplicação. Aliás, é uma obra que está bastante emperrada, né, uma dificuldade grande. Lá pela frente já terminada a duplicação, só que na entrada aqui, onde dá o acesso para o Ribeirão do Lipa e os bairros, né, que seguem para Cuiabá. E nesse ponto, o que que aconteceu? O condutor estava indo justamente no sentido, né, Nossa Senhora da Guia, também o Floresta Cuiabá, e ele perdeu o controle. O rapaz disse que era o pai que estava dirigindo o carro, algumas dúvidas quanto a isso, mas enfim, ele acabou caindo, né, do desnível que tem ali, uma espécie de barranco, né, de uma pista para outra, onde tem só essa tela de proteção. O veículo simplesmente caiu e capotou, né, já caiu com as rodas para cima. As informações da Polícia Militar é que nenhuma pessoa ficou ferida gravemente quanto a isso. E as obras ainda numa situação complicada, difícil, a chuva vai levando parte, né, do que foi feito aí do aterro para a construção, né, não foi adiantado aí no período das secas, agora com a chuva parece que fica mais complicado ainda, mas uma obra tem que ser concluída, porque a saída de Cuiabá nesse ponto aqui é caótica, e os acidentes só estão aumentando nesse trecho. Uma imagem do Romário Garcia e o apoio técnico do Jean José Porto para o Cadeia Niles.